Música Quebrei num dente um taco da literatura Tô na história, tô e sei que sou o motivo pra falar Entrei de cara, cara, tô caindo fora Tá no tempo, já é hora de poder me desfrutar Cemente negra, eu sou raiz tuberosa Água de versiprosa na cacimba de Belar Eu canto, tem um chaco, chaco, tem uma coia Tem, tem as mães que o mestre cloro plantou Pra colher um canto assim que nem vem, vem E soar como um acorde de sanfona Vestejar que nem passarinho no xerém Namorar com as batidas da zabumba Tum, 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 bate, bate, meu coração Por um forró que nem o de passagem funda Tum, 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 bate, bate, meu coração Da lisa a bumba, já que sou no pandeira reais Tum, 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 bate, bate, meu coração Se a sua morena não me quer, não quero mais Quebrei num dedo um taco da literatura Tô na história e tô e sei que sou motivo pra falar Entrei de cara, cara, tô caindo fora Tá no tempo, já é hora de poder me desfrutar Cemente negra, eu sou rastro verosa Água de versiprosa na cacimba de Belar Eu canto, tem um chaco, chaco de uma coia Tem, tem as mães que o mestre cloro plantou Pra colher um canto assim que nem vem, vem E soar como um acorde de sanfona Pestejar que nem passarinho no xerém Namorar com as batidas da zabumba Tum, 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 bate, bate, meu coração Por um forró que nem o de passagem funda Tum, 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 bate, bate, meu coração Da lisa a bumba, já que sou no pandeira reais Tum, 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 bate, bate, meu coração Se essa morena não me quer, não quero mais